Música Romualdo, Tomás, Felipe e Lucas formam o coletivo Ocuparte em Sobral, no Ceará. O trabalho feito de maneira voluntária ou em parceria com entidades tem um grande objetivo. Percebendo o que está sendo produzido aqui pela juventude, que cidade que a gente quer e como é que a gente contribui através das artes e da cultura. Romualdo e muitos moradores compartilharam suas ideias para tornar a cidade melhor no Seminário Sobral de Futuro, iniciativa do Instituto Votorantim, empresas do grupo como a Votorantim Cimentos, BNDES, Instituto Arabiau e parceiros. A gente traz consultores especializados em cada um dos temas, desenvolvimento urbano, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, para que possa trazer um pouco de experiências bem-sucedidas, conhecimentos, que possam se juntar aos sonhos dos cidadãos e aí construir essa cidade, essa nossa Sobral do Futuro. A ideia é criar um plano com as demandas para os próximos 30 anos, como a descentralização de serviços de cultura, de mobilidade urbana e a proteção de sistemas vulneráveis como a Serra da Meruoca, temas centrais para a requalificação urbana. É importante que o projeto Sobral do Futuro seja percebido pelos jovens. Acho que os jovens têm esse papel fundamental de colocar a sua energia criadora para pensar sobre o que a gente quer.